Bem-vindos a nossa resenha, nosso espaço aqui no nosso futebol em que a gente recebe personalidades do futebol brasileiro, masculino, feminino, técnicos, dirigentes, jogadores, ex-jogadores e a pauta aqui é o entrevistado, a pauta aqui é abrir um espaço maior, um espaço premium para quem tem muito o que falar, para quem tem história no futebol brasileiro e hoje a gente tem com a gente aqui um técnico que tem medalha de ouro pan-americana, um técnico que tem medalha de prata, vice-campeonato de uma Copa do Mundo feminina e mais um monte de conquista na carreira dele, também já foi técnico em Olimpíadas, técnico no Brasil, técnico em Portugal, técnico nos Estados Unidos, eu vou trazer aqui para a gente o Jorge Barcelos, atualmente técnico do Internacional de Porto Alegre, com a gente também aqui a Amanda Viana que vai ser minha parceira aqui nesse bate-papo com o Jorge, Jorge primeiro muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente, por dar um pouquinho do seu tempo, eu sei que você pegou o Inter aí numa situação que não é comum na sua vida, você costuma brigar mais em cima da tabela, então eu te agradeço demais você estar aqui com a gente e uma pergunta assim rapidinha para a gente começar, o que que faltou na sua carreira? Porque você de cara já pega uma seleção, você já treinou na Europa, treinou nos Estados Unidos, já disputou título aqui no Brasil, o que que está faltando na sua carreira aí como treinador, principalmente no futebol feminino? Obrigado por você estar com a gente, Jorge. Então, obrigado Amanda, obrigado Rolim, obrigado a todos aí do programa, e assim ó, eu costumo dizer que os desafios que a gente tem pela frente é o próximo, né? Eu sempre falo isso, o próximo desafio é o que mais falta, por exemplo. Hoje a gente está no Campeonato Brasileiro, não sei se, né, assim, é do conhecimento, eu sempre escutei o Campeonato Brasileiro, mas eu não consegui um título ainda, né? A gente foi para a final com o Corinthians, acabou tendo um vice-campeonato com o Havaí, mas eu acho que isso ainda é um objetivo a ser alcançado, né? Chegar, conquistar esse título aí pelo Inter, que vai ser também uma, que vai ser muito importante para o futebol do Inter, né? Para o seguimento do trabalho, para o reconhecimento também desse trabalho dentro do clube, então hoje o que falta para a gente é tentar esse título aí, a gente sabe que estávamos numa situação muito complicada mesmo dentro do campeonato, mas hoje, graças a Deus, a gente tem condições, através da nossa força mesmo, do nosso empenho, a gente quem sabe está entre as oito aí, e aí lá na frente já é outro campeonato, já é outra fase, e aí a gente lutar por esse sonho que a gente tem. Amanda, que bom que você está aqui com a gente também, fica à vontade para falar com o Jorge. O Jorge é diferente, né? Ele começa em seleção e depois ele vem para clube, né? Ele faz um caminho que normalmente é um caminho inverso dos principais técnicos, né? Exatamente, um prazer estar aqui com você, Rolinha, especialmente com o Jorge Barcelos, né? Recebê-lo aqui no nossa resenha. É um treinador que, acho que ele entende muito da trajetória do futebol feminino aqui no Brasil, porque você citou a questão da seleção, acho que o Jorge viveu essa caminhada da seleção brasileira, essa evolução nos últimos anos, e vem aí no futebol de clubes, nesses anos mais recentes da carreira. E, Jorge, o que eu queria saber de você é exatamente essa dificuldade que você falou do momento do Inter Nacional, quando você chega. Você assume o Inter ali em 29 de março, depois de quatro rodadas do Brasileirão, o Inter só tinha dois pontos, uma equipe que, assim, antes do campeonato começar, estava todo mundo projetando o Inter, brigando na parte de cima da tabela. Um plantel muito forte, que fez um ano de 2023 muito bom, manteve Priscila e Belen Aquino, por exemplo, e você estava empregado nesse momento. Vinha de um trabalho bastante sólido no Botafogo, conquistou a Copa Rio, um começo muito bom de campeonato brasileiro pelo time carioca. Eu queria saber como é que foi essa questão. Como é que o Inter te abordou? O que é que te atraiu na proposta do Inter? também para interromper esse trabalho com o Botafogo? Como é que foi essa questão para você? Olha, foi assim, foi uma coisa... Primeiro que foi uma coisa muito rápida, sabe? Mas a gente tinha pontos em comum, assim, sabe? Primeiro que eu já tinha uma vontade muito grande de trabalhar no Inter. A gente já tinha negociado um ano anterior, foi quando o Bari saiu, aí o Piscinato estava entre o Piscinato e entre a minha contratação. Aí o diretor anterior escolheu o Piscinato. Quando chegou no final do ano, eu tinha feito um trabalho também muito legal no Vasco, aquela estrutura que a gente chegou no Vasco, arrumou a vaga para o outro ano e todo aquele processo todo, renovamos algumas coisas, teve a proposta do Botafogo para poder trabalhar. Mas automaticamente também teve a proposta do Inter, sabe? Eles fizeram, conversamos de novo, e aí teve a escolha do Breno. Eles me comunicaram, não, a gente preferiu ficar com o Breno e tal, uma pessoa mais nova, com um pensamento mais metodológico diferente. Eu falei, não, legal, bacana. E aí eu fui e aceitei a proposta do Botafogo. E aí, ali, a gente fez aquele trabalho muito legal dentro do Botafogo, sabe? Foi um, foi uma, assim, a jogadora chegou lá, chegamos lá, foi bem aceita também, sabe? Foi muito bacana. E devido a esse bom trabalho realizado, teve uma mudança no Inter, né? A eleição, a mudança de algumas coisas, de alguns diretores. E tinha o diretor que entrou, né? Ele já me conhecia há bastante tempo, desde a Duda, quando estava aqui em 2018, 2019. E aí ele fez a proposta. Aí eu dei uma balançada, é claro, mas aí acabei, naquela semana, que foi a semana do jogo contra o Palmeiras, que a gente tinha feito um jogo muito, muito legal contra o Palmeiras, tinha ganho o Palmeiras de 2 a 1. E aí teve essa, ele sempre lá, não, pensa direito, tal. Eu falei, não, não vou, vou ficar, né? Tinha até avisado as meninas e tudo, tinha conversado. Mas aí apareceu um personagem, por exemplo, o Vinícius, o Vinícius, ó. O Luiz, sabe? O Luiz, ele trabalhou comigo, né? Trabalhou comigo lá em Portugal, trabalhou comigo no Havaí, trabalhou comigo em vários lugares. E aí o que aconteceu? O Luiz, logo assim que terminou o jogo do Real Brasília, eu entrei em contato com o Luiz para a gente conversar sobre o jogo e tal, se ele tinha visto. Ele falou, pô, cara, nós não contrataram o treinador aqui. Vem pra cá, cara. Vem pra cá. Isso eu estava saindo do Engenhão. E ele falou, não, cara, vem pra cá, cara. Você tem até amanhã, antes do jogo do Corinthians. Que o Inter ia jogar com o Corinthians lá na arena. E aí eu falei, tá, beleza, vou pensar. Rapaz, daquela noite eu não dormi. Eu falei, e agora? Vou fazer o quê? E aí, conversando com a minha família e tal, aí acabei decidindo vir pro Inter. Antes do jogo, eu falei com o antigo diretor, César, e eu falei, não, eu vou sim e tal. E aí ele acabou falando com o pessoal lá, né? Deu a notícia que eu viria pro Inter. Mesmo sabendo das dificuldades, entendeu? Porque eu tinha saído de um time que estava muito bem na tabela, né? Eu deixei o Botafogo muito bem na tabela, com o título. E aí também eu tentei negociar algumas coisas com o Botafogo, mas também não dava, ele não chegou ao ponto que eu queria. E aí o Inter chegou e falou, não, tudo bem, pode vir que a gente cobre isso e vem pra cá pra tentar nos ajudar de alguma maneira. A chegada foi uma recepção maravilhosa das meninas. É claro, a gente demorou aí um tempinho pra poder pegar a ideia do jogo, como que era o treino. Demorou umas duas, três semanas, mais ou menos. E aí logo depois teve aquele problema da enchente, teve tudo ao mesmo tempo. Aí deu pra gente ganhar um tempo. A verdade é essa, foi um tempo que a gente não queria ganhar, é claro. Mas acabou a gente ganhando um tempo pra poder treinar um pouquinho mais e poder sair daquela situação que a gente estava. Caramba, Amanda, o Jorge, na primeira resposta dele, ele já toca em um monte de assunto que dava pra gente fazer um programa de três horas aqui e a gente ia querer mais três horas. Porque ele fala de mercado no futebol feminino, né? Tanto o que o clube espera, ele falou de metodologia, antes dele ser contratado pelo Inter. Como também, como é que são as relações? Você vê que não tem muita intermediação ainda, né? Um fala com o outro e não tem, assim, aquele monte de gente no meio do caminho que tem que falar com um pra falar com o outro, pra chegar no técnico. E o Jorge falou da final do Havaikindeman com o Corinthians. Eu tava lá, conversei com o Jorge depois do jogo, ele tava triste, mas conversando com a gente ainda. E a gente via ali no saguão, Amanda, tinha acabado o campeonato, né? O Corinthians campeão, o Kiedemann vice, as jogadoras conversando entre si e com comissões e com jornalistas falando abertamente de tentar mudar de time, ir pra cá, ir pra lá. A gente não precisa entrar em nome, mas enfim, jogadoras se oferecendo ali logo após a final da partida. O Jorge fala em estruturação de time de camisa, né? Ele passou pelo Vasco e o Vasco, pelo tamanho do Vasco, não era pra estar na terceira divisão de futebol feminino. E a gente vai tentar abordar o máximo possível. Mas só pra não perder o fim, que você falou de títulos, Jorge, você chegou muito perto no Brasil, né? Aquela final do Havaikindeman contra o Corinthians. Você chegou muito perto na Taça de Portugal, você levou o Famalicão lá pra disputa com o Sporting, né? O Sporting. Se você tivesse que escolher um desses títulos, um título no Brasil contra o Corinthians ou um título na Europa com o Famalicão, que não é um clube assim, que é aquele clube que vai estar sempre batendo pra ganhar título, Jorge? Então, são duas coisas diferentes, né? Eu sei. Porque a Taça de Portugal é a prova rainha, né? Ela tem uma importância muito grande, mas ela não é, por exemplo, a Liga BPI. Já o Campeonato Brasileiro, é o Campeonato Brasileiro, né? Você tá dentro do teu país, é o reconhecimento, né? A gente sabe que bons trabalhos não chegam, somente um pode ganhar. Mas eu acho que, se fosse escolher, eu escolheria o Campeonato Brasileiro. Mas mesmo sabendo da importância que foi a Taça de Portugal. Por quê? Com certeza mudaria alguma coisa em relação até futuro. Na minha vida mudaria alguma coisa. Porque já estava mudando. Já tinha mudado. Porque, na verdade, quando eu cheguei em Portugal, o clube, quando eu peguei o time que eu comecei a treinar, o comentário todo era que o Famalicão ia cair, o Famalicão não ia arrumar nada, porque o treinador era um brasileiro. Veio vários comentários que, tipo assim, não de todas as pessoas, mas das pessoas envolvidas dentro do futebol feminino. Que o time não era competitivo, então que tinha alguns problemas, e que a gente não conseguiria chegar. E acabou a gente chegando entre os quatro melhores, a gente saiu na Taça da Liga para o Benfica, perdendo um jogo de 1 a 0, meio questionável o jogo, e depois empatamos o jogo em casa de 2 a 2. E acabamos saindo da Taça da Liga, que a gente poderia ter ido para a final também. E depois fomos para uma Taça de Portugal. Mas entre o brasileiro e a Taça de Portugal, com certeza eu ficaria com o Campeonato Brasileiro, porque é dentro do nosso país e é um sonho, você disputar, você ter tanta trajetória, tantos campeonatos, e você quer sempre estar disputando. Igual, cheguei lá no Rio, por exemplo, a Copa Rio, eu nunca tinha ganho a Copa Rio. Então é sempre aquele campeonato que você não ganhou, é que você tem a ambição de chegar e tentar ganhar. E, Jorge, aproveitando que você tocou nessa questão do Famalicão, você passou lá de 2021 a 2023, isso bate com aquele momento que Portugal consegue aquela classificação para a Euro. Eu, pessoalmente, senti que o futebol feminino começou a ganhar uma nova cara em Portugal. Uma importância um pouco maior, acho que uma evolução também dos clubes. A gente viu nessa última temporada, o Benfica fazendo uma campanha muito boa na Champions feminina. O que eu queria saber de você é como é que você viu essa evolução lá em Portugal mesmo, de quando você chegou, de quando você saiu, o nível da liga perante o resto da Europa e também em comparação aqui com o nosso campeonato brasileiro. Então, quando eu cheguei lá em Portugal, o legal é que as pessoas que comandam as seleções, sacadura, todos os treinadores, eles entravam em contato comigo. A gente batia muito papo porque tinha muitas jogadoras que estavam no Famalicão que eram jogadoras que eram do Sub-21, do Sub-18, do Sub-17 e da seleção principal também, que a gente tinha a Ruth, a Ruth que era goleira, tinha a Mariana, tinha a Campino. Então, tinha várias jogadoras que eram convocadas. Então, os caras conversavam comigo para ver, iam ver treinos, eles iam ver jogos e isso me aproxima muito das ideias do jogo. E automaticamente, eu fui o primeiro brasileiro a atuar em Portugal no futebol feminino, não teve outro treinador. Então, é claro que quando você traz alguém para cá, por exemplo, você tem hoje a Belferreira, mas os treinadores têm que estudar um pouco mais, os treinadores têm que se preparar um pouco mais porque não é possível que o cara consiga resultados bons na sorte, não tem. O cara tem que ter um conhecimento e gestão de grupo. E eles ficavam assim, pô, como é que o cara consegue vir do Brasil para cá a uma escola totalmente diferente e ele consegue tirar o máximo dessas meninas? E o engraçado é que a Ruth Costa era muito péssima com os pés. E o modelo de jogo nosso, principalmente lá em Portugal, era a saída com jogo apoiado. E eu precisava de ter essa bola média, longa, curta e que jogasse com ela. E aí, eu treinei praticamente dois meses e a Ruth chegava até a sair chorando do treino porque eu não conseguia. E ao final, não ao final não, no meio da temporada, a Ruth já ficou aquela mais um, jogadora mais um, para a gente, estava apertado, jogava na Ruth, ela já fazia a virada de jogo do outro lado. Então, isso quer dizer, foi amadurecendo, a Mariana era uma jogadora que, tecnicamente, era bem limitada, também cresceu tecnicamente e automaticamente as outras equipes foram crescendo. Então, eu acho que, de um certo modo, a gente contribuiu com alguma coisa para que o futebol crescesse dentro do país. E esse foi até um comentário que foi feito uma época lá, que naquele ano, por incrível que pareça, não sei se foi com a minha chegada ou com o que aconteceu, mas o futebol cresceu muito, todas as equipes cresceram muito. E aí, a gente tinha, depois teve o negócio da Euro, que a seleção foi muito bem, conseguiu a vaga, conseguiu a vaga para as principais competições e automaticamente, muitas jogadoras começaram a ser reveladas para a seleção. Então, eu acho que isso foi muito legal, foi um legado que a gente levou e acabou deixando para elas lá. Por falar em legado, Jorge, e você falou aí também de adaptação, de jogo com os pés, já falou um pouquinho aí da parte técnica. Tirando essas duas temporadas que você ficou em Portugal, você tem treinado no Brasil, no Campeonato Brasileiro, que eu vou fazer um corte de 19 para cá, que é quando o campeonato começa a ser organizado da maneira que ele é hoje. em 2019, você já tinha identificado de maneira muito clara que quem estivesse bem fisicamente ia sobressair. E aquele G8 de 2019 estava muito claro. Eram os times ali que tinham a melhor parte física. Talvez tenha até ficado alguém com uma parte técnica boa de fora, mas os times que mais corriam ficaram entre os oito primeiros. e aí você passa dois anos fora e volta. Como é que está a parte física hoje? Você acha que tem um equilíbrio maior? Você acha que os times que estão chegando na Série A estão chegando mais preparados? Como é que está a parte física do futebol feminino doméstico aqui no Brasil de 2019 para cá? Então, na verdade é assim, eu acho que houve uma evolução muito grande de 2019 para cá foi uma coisa assim gritante. Primeiro que assim, em 2019 nós não utilizávamos os métodos de controle de treino. Poucas equipes usavam o PSA, o PSR, tinha equipe que nem usava. Hoje você tem a maioria das equipes usando o GPS para poder fazer controle. É claro que você tem que ter um bom estudo desse equipamento. Como que eu vou aplicar isso? O que que sai de parâmetro para que eu possa aplicar na minha equipe para a melhora do jogo? Isso tem que estar articulado também com o teu modelo de jogo. Tem que saber o que que tu quer dentro do campo. Se tu quer uma equipe mais intensa, se tu quer uma equipe que se resguarda mais, se tu quer uma equipe que joga no bloco médio, se tu quer uma equipe que vai em velocidade, recupera a bola e transfere em velocidade, como é a tua transição defensiva, como é a tua transição defensiva, como é a transição da transição. Então, isso tudo tu tem que saber para que esses equipamentos e o método de treino físico possa dar resultado. Então, isso, é claro, leva um tempinho, mas quando você faz, por exemplo, no feminino, às vezes você tem um tempo muito bom para poder fazer uma pré-temporada. você acaba tendo um mês e pouco. No masculino, você tem 20 dias. Muitas das vezes, os times grandes aí têm 20, 20, 25 dias. Nós conseguimos, às vezes, ter 45 dias. Então, você acaba apurando um pouquinho mais. Mas eu acho que melhorou muito o treinamento de força, por exemplo. tanto, é claro, tem uns que utilizam treinamento de força mais funcional, outro mais metodológico em cima de máquinas. Então, isso aí não se discute. O método não se discute. Se discute como a equipe está e como do jeito que ela esteja. Mas eu acho que evoluiu bastante. Haja visto, por exemplo, os jogos da seleção em relação às seleções de outros países. Você vê que o Brasil não perde fisicamente para essas seleções. Pede alguns componentes que a gente está amadurecendo entre uma escola e outra. Você vai para os Estados Unidos e é uma escola mais mecânica e o Brasil é mais jogado. E muitas das vezes perde uma concentração de retorno de bola, alguma coisa. Você pode ver que os gols do Brasil tomam no momento que a gente está melhor no jogo. A gente acaba tomando gol. Isso vem de muito tempo. A gente tem que aprender quais são os momentos do jogo. Como que a gente pode resolver isso? Mas eu acho, em termos físicos, eu acho que o Brasil avançou bastante. Amanda, o Jorge deu o gancho para a sua pergunta. Exatamente. Eu estava até conversando com o Rolim sobre uma declaração do Arthur Elias. Eu fiz uma pergunta para ele durante a Copa Ouro em uma coletiva e a minha pergunta foi na linha dessa questão da concentração e da consistência dentro dos 90 minutos. E ele falou que, em geral, a jogadora brasileira tem uma dificuldade para manter a concentração para cumprir o plano de jogo durante uma partida inteira. Eu queria saber de você o que você acha disso, dessa declaração dele. tudo na vida é treinado. Você treina. A tua cabeça, tu treina. Uma coisa que a gente tem que aprender dentro do futebol é quem está no lance, quem está participando do lance está efetivamente no lance e quem está fora do lance está no lance. Ou seja, você está dentro do jogo sempre. se você não está diretamente naquele momento do jogo, você tem que olhar o que está por perto, você tem que começar a analisar o perigo que tem por perto. Se eu perder aquela bola ali, o que vai acontecer? Ah, vai ter uma bola metida aqui atrás. Então, eu tenho que estar nesse ponto. Eu acho que é isso que falta. É essa concentração. Porque muitas das vezes, ah, o lance está lá, mas o lance está lá. Eu estou aberto aqui, está um corredor no centro do campo. Não, mas está lá. Eu não vou perder. E se perder? Então, é a mesma coisa se você está dirigindo um carro, você está dirigindo ter uma criança do lado da rua. Você tem que pensar que aquela criança vai passar na frente do seu carro. Então, você tem que começar a raciocinar antes que aconteça o problema. Então, se você não está diretamente no lance, você tem que pensar. Tá, e se perder? Tem uma menina aqui. Então, eu pego, Amanda, encosta mais nela. Você está muito longe. Então, se a gente começar a raciocinar e pensar e começar a comunicar que faz parte da concentração, a comunicação, eu não posso estar dentro do campo como um mero espectador. Eu estou atuando dentro do campo. Eu estou raciocinando dentro do campo. E eu acho que falta muito disso. Você pode ver que a gente toma gol. Muitas das vezes de uma transição que a gente vai lá, perde o gol e acaba tomando o gol logo depois. E isso vem desde 2007, 2008. Entendeu? Que eu me lembro lá com a Alemanha, a gente bem, 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 vamos lá, colocamos bola na trave, e daqui a pouco a Brigitte Prince pega uma bola, vira, vai lá, faz o gol. A gente no melhor momento do jogo. Então, eu acho que esse tipo de concentração, eu acho que o Arthur Elia falou muito bem, se ele conseguia que essas meninas, elas têm que ter o máximo possível de concentração. E os piores momentos de concentração são os primeiros 15 minutos, os primeiros 15 minutos do segundo tempo e os últimos minutos finais, que é falta de oxigênio no cérebro, é tudo, e aí começa você ter esses problemas. O bacana do Jorge, e aqui eu vou soltar confete, é que ele é extremamente didático, porque ele podia ter dito que a concentração tem que ser no espaço de ajuda mútua, no espaço de intervenção, no espaço de cooperação, e falar de todos os espaços que tem no jogo. só que aí ele traz a conversa para uma maneira que todo mundo possa entender. Que bom, Jorge. E aí você falou de seleção. O Brasil pega três escolas totalmente diferentes na Olimpíada. Como é que você acha que vai ser essa primeira fase do Brasil? Olha, eu me lembro que em 2008 a gente pegou, nossa, foi muito pegado, sabe? e logo de cara nós pegamos a Alemanha. E eu me vejo muito com essas três equipes que o Brasil tem pela frente. A gente sabe que não vai ser fácil. Espanha, por exemplo, uma equipe altamente técnica e que propõe o jogo, sabe ocupar os espaços do campo. Tem a Nigéria que é muito físico. quando eu estava até eu estava até no Famalicão eu quis trazer uma jogadora que a Ucheibe que era do Benfica. Uma volante fortíssima nigeriana. E eu estava assim pensando eu acho que vai ficar entre um jogo técnico, um jogo físico e um jogo técnico. Porque a equipe japonesa também é uma equipe diferente. Cresce muito nessas competições. A gente sabe que a gente jogou os jogos amistosos contra elas. Mas é uma equipe que tem que respeitar muito porque já é uma equipe campeã mundial e sabe jogar um jogo apoiado. Sabe sair jogando. Tem uma parte final de complementação muito muito boa. E na maioria das jogadoras japonesas estão todas elas jogando nas melhores ligas do mundo. Então tem uma interação muito grande. Tem um repertório muito grande. Mas o Brasil tem crescido bastante. Eu acho que a chegada do Arthur foi muito boa para a seleção. O Brasil precisava de uma coisa nova de acreditar e o Arthur também está acreditando nas meninas novas também. Eu acho que é hora também de uma modificação de algumas coisas. Mas eu acho que o Brasil também vai competir de igual para igual com essas seleções. é claro como você falou antes estar bem concentrada para que não possa estar perdendo ponto porque são três jogos é muito rápido. Infelizmente a gente vai com 18 jogadoras é uma competição muito curta e a gente vai com um número menor de jogadoras que eu acho que não é legal. Mas é isso a gente tem que chegar lá e conquistar esse ouro que vai ser muito bom para a modificação do futebol feminino aqui mais um pouquinho modificar mais um pouquinho mais uma pedra vai ser colocada. E Jorge sobre essa questão de seleção a última vez que a seleção brasileira venceu uma fase eliminatória em um grande torneio foi com você no comando foi 2007 em mundial e 2008 em olimpíada a gente passa pela Austrália em 2016 nos pênaltis então assim é muito tempo eu queria saber se você acha que é uma questão que vai além do jogo além de técnica de dificuldade do adversário se tem uma questão psicológica também envolvida nisso se o Brasil quando chega nessa fase decisiva se trava se acaba não conseguindo mostrar o que realmente sabe eu acho que é um conjunto de coisa o Brasil tem crescido a cada ano vem crescendo e como você tem jogos o campeonato brasileiro ele tem colocado os jogos com uma dificuldade assim muito grande o Arthur levou muitas jogadoras que estão atuando no campeonato brasileiro então eu acho que essa capacidade de jogo dá muito da condição da equipe você vê você tem a Eurocopa feminina você tem as competições das ligas europeias são competitivas são se você olhar o campeonato inglês você vê Arsenal contra o Chelsea são jogos de um nível muito bom então isso acaba elevando o nível também mas eu acredito que cada ano que tem passado isso vem diminuindo e é claro as jogadoras também tem procurado eu tenho certeza porque eu conheço algumas que tem procurado profissionais que cuidem da parte psicológica isso é muito legal porque quando você tem uma dificuldade você tem que ter um profissional que cuide dessa dificuldade não quer dizer que tu precisa ou precisar pra que sabe então eu acho que elas estão procurando essas ajudas e isso diminui um pouco a deficiência de concentração ou de de você ter a importância do jogo porque eu acho que muitas das vezes a importância de jogo te traz uma carga emocional muito grande por exemplo você vai jogar numa olimpíada você sabe que você tem três partidas pela frente três partidas então cada jogo é uma final então tu tem que te preparar pra isso eu acho que é importante o físico porque o emocional ele acaba estragando todo o contralado sabe o emocional ele estraga a parte física estraga a parte tática técnica então se você tiver bem equilibrado eu acredito que a gente vai conseguir passar de fase sim porque é uma equipe muito competitiva uma equipe que tem muita qualidade o campeonato brasileiro Jorge por ele ser misto ainda uma primeira fase de pontos corridos mesmo que seja um turno só e uma segunda fase de mata-mata você acha que ajuda você falou que o Arthur está levando bastante gente que atua no futebol brasileiro e essas meninas estão acostumadas com mata-mata estão acostumadas com um jogo que você tem 90 minutos pra passar de fase ou cair fora acha que pode ajudar mesmo que o nível seja outro eu acho que pode ajudar mas eu acho que o brasileiro deveria ser um pouco mais longo eu acho que ele é muito curto eu acho que quanto mais jogos competitivos porque você acaba jogando o campeonato começa em vamos colocar fevereiro ou março quando chega se não fosse a parada da Olimpíada agora terminava em final de agosto mas com várias paradas então você coloca aí que tu joga no brasileiro muitas equipes vão jogar 15 partidas e depois vão jogar o que tem no seu campeonato estadual 6 equipes mas você joga mais um pouquinho quer dizer as amostras é nisso que você vai pegando tua carga genética de de estar em pressão você só acostuma com a pressão se você está exposta à pressão se você nunca está exposta você pega a primeira vez e aí porque não é normal por exemplo você tem que estar preparada por cima não por baixo se eu estou sempre disputando tem por exemplo uma competição que não tem mais a Copa do Brasil é um jogo é um jogo lá um jogo aqui quer dizer olha mais uma pressão que você teria então quanto mais você é exposto você pega assim porque os Estados Unidos tem essa capacidade de ter jogo de ter esse título todo quando a menina passou no elementary school no middle school no high school daqui a pouco ela está numa liga ou numa WPS ou na USL ela está o WSL ela está ela já passou por milhares de vezes ela já perdeu o gol várias vezes e ela pode um dia falar ué peraí por que eu não posso fazer de forma diferente então ela tem experimento muitas vezes e acaba ela preparando de acordo com a competição ela vai oh peraí eu joguei uma competição agora muito apertada ela vai pegar uma competição daqui a pouco lá na frente vai falar pelo amor de Deus eu joguei aquela competição foi no bolso agora tem essa daqui que é o estadual vou passar vou atropelar então ela começa a botar isso na cabeça e eu joguei agora uma olimpíada já vi como é que é não é nada demais é só me controlar daqui a pouco ela vai na próxima olimpíada eu tenho certeza que psicologicamente ela vai estar muito mais bem preparada então a cada vez que tu tem colocado os jogos eu acho que é importante por isso que eu luto para a gente colocar 20 times no campeonato brasileiro para igualar os homens e de volta e a gente ter muito mais jogos durante o ano que eu acho que é isso os Estados Unidos a Alemanha a Inglaterra a França olha a quantidade de jogos que uma menina joga lá dentro do país dela e olha a quantidade de jogos que a gente joga aqui não adianta fazer um campeonato onde você joga domingo, quarta domingo, quarta domingo, quarta não adianta humanamente isso aí não dá mas dá para você por exemplo fazer dessa forma eu acredito em crescimento assim porque Portugal teve um crescimento você falou de 2021 e 2022 que seguiu uma sequência de ter olha só você está na Liga BPI você está na Taça de Portugal você tem a Copa dos Campeões lá você tem a competição da Taça de Portugal daqui a pouco a Euro olha quantas competições uma jogadora de Portugal joga muito mais do que uma jogadora que está no Brasil e aí Jorge puxando até isso que você falou da questão dos jogos isso até bate com a realidade do Internacional porque no Campeonato Brasileiro a gente teve as três primeiras rodadas no intervalo de uma semana então assim complicou muito para as equipes essa questão da adaptação e aí a minha pergunta para você vai na evolução que você conseguiu no Internacional o Internacional passa por um momento muito difícil no início do Campeonato tem também envolvido a questão das chuvas no Rio Grande do Sul a destruição que aconteceu a tragédia e vocês conseguem passar por essa dificuldade quando o Campeonato retorna o Inter emenda uma sequência de vitórias ali aproveitou claro vários confrontos diretos para isso e hoje o Inter é um time que sonha com o G8 temos duas rodadas ainda restantes do Campeonato e aí eu queria saber esse projeto de treinamentos agora nesses dias Campeonato Brasileiro sonho com o G8 e preparação também para o Gauchão que o Inter conquistou no ano de 2023 voltou a conquistar o Campeonato Gaúcho como é que estão os objetivos do Internacional para esse segundo semestre então a gente era uma realidade antes era uma realidade a gente estava lutando para sair daquela zona de rebaixamento que era uma novidade para todas as meninas que estavam aqui eu nunca tinha passado uma situação igual dentro do Campeonato dentro do Campeonato Brasileiro e dentro disso ficou tudo aquilo que aconteceu da tragédia também a gente tinha que se recuperar dentro do Campeonato então assim você chegar de uma outra estrutura com três mudanças de treinadores porque mudou o Piscinato depois veio o Breno e depois automaticamente eu acabei assumindo a equipe e a gente acabou tipo assim colocando na ideia a gente começou a comprar a ideia na conversa mesmo chegar para a jogadora antes de mais nada saber a gente está querendo sair disso aqui se nós quisermos a gente vai entrar com uma metodologia que é essa metodologia é isso que nós vamos fazer é isso que eu vou colocar em prática aqui se querem querem não querem eu não vou perder meu tempo também então o papo foi muito reto foi muito direto e elas falaram não, nós queremos vamos embora e aí claro a gente teve um período de adaptação que não foi fácil de quatro semanas três a quatro semanas onde a gente teve a derrota para o Grêmio que eu cheguei uma semana depois eu estava jogando a gente estava jogando ainda estava com um conceito antigo ainda e aí depois eu fui colocando um conceito mais diferente vamos mudar isso aqui nós precisamos mudar para colocar um modelo de jogo diferente com conceitos diferentes e aí foi comprado a ideia e aí a gente acabou conseguindo traçando alguns objetivos jogo a jogo e a gente foi crescendo dentro da competição é claro quando a gente parou a gente teve uma retória contra o Red Bull que era uma equipe que está lá em cima também estava bem na competição está bem dentro da competição e aí agora a gente teve essa parada é claro que a gente tem sempre uma preocupação porque uma parada ela tem uma quebra daquilo que foi feito a gente vamos ficar praticamente quatro cinco seis semanas sem jogar e aí a gente estava numa batida então é claro que paramos dez dias foi dar folga mais o retorno aí a gente não sabe o que pode acontecer lá na frente o futebol não é dois mais dois igual a quatro não adianta tem muita coisa que pode mudar nesse contexto mas a gente está trabalhando duramente todo dia sabe arduamente para que a gente não peca nada em relação ao conjunto do jogo a nossa preocupação é essa a gente marcar alguns amistosos se for contra os meninos ou contra outra equipe para que a gente possa estar melhorando a cada minuto para que a gente possa estar sendo competitivo na hora que a gente voltar porque a gente sabe que nós temos seis pontos para disputar agora e é muito importante para a gente estar dentro de uma classificação a gente sabe que a gente pode dar dentro dessa classificação então depende da gente não depende só das pessoas só dos outros clubes depende de nós a gente sabe que são duas equipes muito fortes que é o Palmeiras e o Santos mas a gente precisa estar conquistando esses seis pontos para que a gente possa estar sonhando estar classificando entre as oito e depois aí é outro campeonato e a gente já tem um tempo para poder pensar o que a gente vai fazer aí depois você volta aqui Jorge conta para a gente como é que foi essa classificação a gente está encaminhando aqui para o final do nosso resenha eu tenho dez perguntinhas mas é bate pronto sabe aquele rebote que se você não chutar de primeira vai tomar a trava do zagueiro é aquele é o nosso rebote dentro da nossa resenha melhor jogadora que você treinou Jorge Marta jogadora mais resenha aquela que animou o teu vestiário mais resenha Elane Estrela de Moura qual é a jogadora que mais deu trabalho mais me deu trabalho Cristiane seu melhor trabalho como treinador Jorge seleção brasileira seu pior trabalho tem um ano você não gostou em especifico boa 2008 seu pior trabalho como treinador Jorge melhor trabalho melhor trabalho como treinador qual é a pergunta não seu pior trabalho como treinador aquele que não esse aqui eu podia ter feito diferente meu pior trabalho como treinador eu não me lembro não me lembro isso eu não me lembro melhor torcida aquela que mais te empurrou que mais me empurrou ah não foi a torcida brasileira não tem como não tem como porque como na seleção aquele pano não tem como 85 mil não dá não dá sabe qual clube que te surpreendeu que me surpreendeu o Inter o Inter você tem algum arrependimento na carreira Jorge não eu fiz tudo fiz tudo que na minha vida assim o que eu planejei eu fiz executei eu acho que tudo que aconteceu foi maravilhoso Deus não podia ter feito outra coisa melhor para mim tem mais duas aqui que eu vou tirar elas da lista e vou fazer uma pergunta é Salésio Kinderman como é que a gente define esse cara para o futebol feminino no Brasil cara eu vou falar uma coisa para você cara é um cara que eu tinha um carinho muito especial por ele um cara que foi sabe foi foi muito especial para mim muito 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 especial para mim ele ele foi o cara que 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 mais como ser humano eu aprendi muito como ser humano muito como profissional muito como pessoa eu vou te falar que se se tivesse para falar para você falar assim se tem um parente que você quer que quer ter que eu não nascer de novo eu sou Salésio cara cara demais aquele cara ali não tem cara eu tinha um amor muito grande por ele um amor de pai e filho assim sabe que foi uma perda muito grande para mim quando ele morreu eu perdi toda a minha vontade de ficar no Kinderman sabe perdi mesmo perdi a vontade assim de de querer ir embora de não querer mais ficar porque ele era o ele era o cara que que sabe que me que me dava força entendeu então assim então não tem é um cara muito especial especial para emendar uma última aqui rapidinho o Internacional o Juventude subiu dar dois para um para a próxima temporada eu queria saber de você considerando São Paulo a primeira força no futebol feminino dentro do país hoje o Rio Grande do Sul que terá três equipes na elite em 2025 é a segunda força? Olha eu acredito que dentro da elite ali eu acho que dentro do Rio Grande do Sul ele seria a terceira força né seria a terceira força acho que aqui mas é uma equipe que vai formar uma boa eu tenho certeza que vai formar uma boa estrutura entendeu vai formar uma estrutura maravilhosa e que e que assim vai dar trabalho o ano que vem até pela pela organização das pessoas que estão trabalhando lá que são totalmente organizadas então vai ser muito legal entendeu e eu fiz uma resposta Rolim da Cris sabe por que que eu respondi? porque ela me deu trabalho porque assim ó não sei se você lembra a gente teve um um jogo contra a Dinamarca e eu tirei ela saiu dando chute em tudo tal ela dando chute eu tirava faltando cinco minutos aí a formiga foi entrou fez o gol e depois ela me procurou pra gente conversar sabe e eu cobrava muito dela porque eu achava que ela era é fora da régua ela é fora da régua pra mim ela é fora da régua ela na frente do gol não tem ela parece que o gol aumenta pra ela e naquele ano eu tive tanto trabalho com ela que ela foi a terceira melhor jogadora do mundo por isso que eu coloquei entendeu porque eu sou fã demais dela só que ela muito bom tem que cobrar dela entendeu e ela como a Marta por exemplo pra mim são duas jogadoras diferenciadas não tem não tem por isso que eu coloquei que ela me deu muito trabalho mas depois teve a recompensa porque eu sou feliz até hoje dela ter ganhado aquele terceiro lugar pra mim se gasse a segunda era legal que seria a Marta primeira e ela em segunda entendeu por isso que eu coloquei bom demais garanto que você deu trabalho pra ela e ela deu trabalho pra você e vocês dois cresceram juntos e a seleção só se aproveitou me ajudou muito trabalhava separado de finalização de fazer coisas sabe então foi muito eu agradeço muito a minha vida hoje eu agradeço muito aquela equipe sabe e por incrível que pareça hoje eu não sabia o tópico da nossa entrevista e eu levei a medalha de prata hoje pro grupo V sabe eu levei assim porque é uma coisa histórica aquilo ali foi o divisor de água sabe entre uma coisa e outra o que era o futebol feminino e o que vem a ser o futebol feminino hoje né porque eu me lembro que cada menina daquela recebia uma diária de 17 reais né muitas não tinham nada não tinham carro andava de bicicleta eu vou te falar ia pro treino de bicicleta e depois daquilo ali teve né o draft nos Estados Unidos muitas jogadoras foram pra ganhar de 300 ganhar 4 mil dólares 3 mil dólares por mês então foi um divisor de água mesmo então eu eu fico muito agradecido a todas as meninas daquela seleção e das outras que passaram também eu acho que hoje se existe o Jorge é porque eu comecei lá então lá foi onde elas acreditaram no meu trabalho elas não sabiam o que era o Jorge e acreditaram no meu trabalho e a gente acabou conseguindo bons resultados senhoras e senhores Jorge Barcelos Jorge muitíssimo obrigado pelo seu tempo muitíssimo obrigado por você bater esse papo com a gente aqui na nossa resenha você que está vendo a gente pelo Youtube obrigado deixe seu like se inscreve ative o sino você que está vendo a gente pela TV fique sabendo que esse é Jorge Barcelos história no futebol feminino brasileiro Amanda muitíssimo obrigado também por você estar aqui com a gente dividindo a bancada sendo mais uma aqui para bater papo com o Jorge e Jorge casa aberta porta aberta nosso futebol aqui está para quando você quiser voltar obrigado pela entrevista Jorge obrigado Rolinho obrigado Amanda obrigado por estar abrindo esse canal para a gente vou estar sempre à disposição você sabe disso a gente é amigo de longa data eu torço muito pelo seu sucesso lá atrás eu falava eu quero te ver comentando o ouro tudo e as coisas estão acontecendo assim como daqui um dia a Amanda também vai estar aí tem que estar comentando Copa do Mundo tem que estar comentando isso porque o espaço esse espaço das mulheres tem que ser bem preenchido por pessoas competentes eu acho que isso é bem bacana até para o crescimento mesmo do futebol e o crescimento daquelas pessoas que veem futebol feminino eu não vejo como aquela coisa chata e vejo como uma coisa boa uma coisa que é que é um espaço que hoje eu não tenho um lado mas eu vou ter um futebol feminino hoje na televisão tem que ter interesse você acha assim que é legal você não tem nada mas eu tenho hoje eu não vou sair porque eu tenho que ver o feminino então eu acho que nós já estamos chegando a esse nível maravilha obrigado Jorge esse foi o nosso resenha você está aqui no nosso futebol o canal da maior paixão nacional e até a próxima